Um minuto para a Vossa Excelência, dá por escrito seu pronunciamento, por favor. Presidente, senhoras e senhores deputados, façamos o Dia Nacional do Perdão uma data para mudarmos a história de nossas vidas. Que o dia 30 de agosto sirva para evoluirmos tudo o que de errado fizemos e daquilo que de errado sofremos. Saibam todos nesta casa que perdoar não significa concordar com o ato errado. Perdoar significa ser livre de um peso que você não fez, nada para merecer. Senhoras e senhores, aguardem minhas palavras. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma característica do forte. Por isso, queremos com instituição do Dia Nacional do Perdão, promover um divisor de águas entre os erros do passado e os acertos do futuro. Temos que eliminar de nossas vidas o sentimento de vingança, alimentarmos o desejo por paz, amor e justiça. E o acúmulo de ódio desencadeia uma série de atos violentos, nos mais diversos patamares. A retenção do ódio destrói, corrói as pessoas e é extremamente perigosa ao bem-estar coletivo. Porém, não devemos confundir perdão com impunidade. Aquele que cometeu um crime deve sim cumprir toda a sua pena. E depois, ele deve ser inserido no seio da sociedade e tem o direito, como cidadão, de trilhar um caminho diferente, próspero e de paz. Que no dia 30 de agosto possamos ouvir histórias de filhos perdoando seus pais, pais perdoando seus filhos, de famílias se reconciliando e amizade desfeita ressurgindo ainda mais fortes. Que meu filho Ives Zota, brutalmente assassinado, aos 8 anos de idade, além da morte de milhares de filhos assassinados por este país afora, não tenha sido em vão. Vamos então semear o perdão e colher a paz. Estamos muito próximos de alcançarmos uma vitória histórica. O projeto que institui o Dia Nacional do Perdão já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora segue para o Senado, para apreciação. Faça então um apelo aos senadores que tanto lutam por uma cultura de paz. Senhores senadores, façam do Congresso Nacional parte deste novo momento na vida de todos nós. Muito obrigada. 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 Obrigada.